Olá pessoal, estamos agora aqui com a nossa décima aula, o décimo vídeo. Esse vídeo vai ser bem rápido, é só para falar a respeito aqui do sensor de temperatura interno ao ESP32. Ele possui um módulo aqui, possui aqui uma biblioteca aqui do ESP32, para trabalharmos com o sensor de efeito RAW interno ao ESP32 e ao sensor de temperatura também. No momento aqui vamos falar sobre o sensor de temperatura. Então vamos conectar o ESP32 aqui no computador, vamos abrir a nossa interface gráfica aqui, o Tony, a IDE do Tony, Tony IDE. Mais uma vez ele já está verificando aqui, já conectou, já está comunicando com o nosso ESP32. Ok? Com a CPU. E já podemos começar aqui o nosso código para ler a temperatura interna do ESP32. Trata-se da temperatura interna do nosso microcontrolador. Então vamos lá. Primeiro é import ESP32. Depois vamos colocar aqui, vamos pegar aqui um delay, né? Então from time, import sleep. Vamos criar uma rotina de um loop, while true. E vamos aí fazer a leitura. Vamos criar uma variável, temperatura, adernar e F. Ah, ele faz a leitura de temperatura já transformando para Fahrenheit. Então vamos ter que fazer a conversão para graus Celsius. Então vamos primeiro ler, né? Essa temperatura que ele fornece em Fahrenheit. Para isso, ESP32.how, underline, temperatura, vamos dar um enter aqui, vamos print, vamos escrever, né? Temperatura, temperatura, em Fahrenheit, é, vamos passar aqui, vamos pôr uma vírgula, vamos chamar a variável, temperatura, adernar e F, que é em Fahrenheit. Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos dar um tempo aqui, sleep, vamos deixar um tempo longo para a leitura, vamos colocar 3 segundos. Vamos dar um enter, vamos agora converter, vamos pegar uma variável para converter em graus Celsius. Celsius, igual, a nossa variável tem temperatura, underline, F, que está em graus Fahrenheit, nós vamos montar aqui a equação, né? Então é menos 32, dividido por 1.8. Com isso, nós vamos transformar graus Fahrenheit em graus Celsius. Vamos escrever aqui, print, temperatura em Celsius, é, vamos dar dois pontos, vamos fechar aqui, vírgula, agora vamos colocar aqui a nossa variável, né? Excel, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui, vamos colocar também um tempo, sleep é 3 segundos também. Bom, vamos então agora rodar aqui o nosso programa. Vamos salvar no computador, vamos dar um nome aí, vamos colocar temperatura, int de interna, do ESP32, vamos salvar, e ele já está rodando. Vejam só, pessoal, ele está lendo a temperatura em graus Fahrenheit e transformando para graus Celsius. É a temperatura interna do nosso microcontrolador, não é a temperatura ambiente. Então, o nosso microcontrolador, no momento, está com praticamente 45 graus Celsius. Pessoal, na próxima aula, vamos falar do sensor de efeito RAW interno ao nosso ESP32, tá ok? Até a próxima aula, até mais, pessoal!